Eu acho muito legal a gente ter uma série dessas atividades fora do eixo de São Paulo, fora do Sudeste, que é onde acontece a maioria das coisas. Um fator que eu vi muito interessante aqui é a atenção, a dedicação das pessoas. Na média, as atividades que a gente promove aqui, muitas vezes parecidas com as atividades que a gente já promoveu na campus de São Paulo, tem uma audiência maior, as pessoas fazendo perguntas mais sérias. É interessante a gente estar vendo, o pessoal está pegando essa oportunidade e está levando bastante a sério. O espaço que a gente tem aqui, onde está acontecendo, está lotado de gente. E, obviamente, se a gente arranjar um outro espaço aqui na cidade para acomodar mais gente, tem muita chance de crescer, de ter uma outra campus ainda maior aqui. Acho engraçado falar ícone, cada um usa uma terminologia diferente. Mas aqui, por exemplo, a gente teve alguns painéis de... De manhã, eu mudei um painel sobre gestão de crise em mídias sociais. A gente tentou privilegiar... Eu sou um dos curadores do cenário, privilegiar as pessoas locais. Então, a gente trouxe a Cláudia Giani, que atua aqui em Recife. O Gabriel Ramalho, que atua em Fortaleza. E foi muito interessante ouvir os cases do que está rolando aqui. A gente... O nível de maturidade, ele não está muito distante, justamente porque grande parte dessa cultura, do conhecimento, do aprendizado se difunde pela internet. Então, o pessoal que é o profissional aqui tem acesso ao mesmo conhecimento de lá. Obviamente, a coisa engatinha um pouco mais devagar. Porque em São Paulo, a gente já tem cursos de formação superior, que incluíram mídias sociais na sua disciplina. E aqui, eu não tenho informação disso. Eu recebo muito e-mail, muito contato pessoal do Nordeste, de uma forma geral, do Norte do país, querendo saber de cursos fora. Eu conheço em Salvador, que tem o pessoal da Paperclip, que organiza em vários lugares do Nordeste. Inclusive, o Marcel, que é da Paperclip, que teve um painel ontem aqui. Então, quem a gente conhece que está fazendo esse trabalho, a gente está tentando privilegiar aqui na programação. Mas, sem a necessidade de se fazer marketing de mídia social, ela é a mesma aqui do que no Sul, no Sudeste, qualquer lugar do país. As pessoas estão nas redes sociais, então as empresas precisam estar lá também. O principal veículo de divulgação da Campus Party é a internet, é as redes sociais. A Campus Party é um evento de cultura de internet. E as mídias sociais, nesse espaço de cultura, elas ficam com o papel da comunicação. Então, você pode fazer coisa muito legal em software, livre, em desenvolvimento, em ciência, de uma forma geral. Só que esse conhecimento, para ele ser transmitido e chegar nas pessoas, ele vai passar por blogs, ele vai passar por vídeos no YouTube. Ele vai depender das mídias sociais. Então, as mídias sociais, elas tornaram, deixaram na mão de qualquer cidadão, de cada pessoa, a capacidade, a possibilidade de eles divulgarem conhecimento. E na Campus Party, essa é a grande importância. É poder divulgar conhecimento, fazer com que o que está acontecendo aqui, chegue para as pessoas que não puderam estar aqui nessa edição e despertar o desejo delas virem aqui. E experimentar essa questão de conversar ao vivo, de trocar ideias presencialmente, que a internet ainda não conseguiu matar. Eu queria primeiro agradecer, parabenizar quem está participando dessa primeira edição, agradecer quem esteve até aqui, que perguntou, deu suas sugestões. E o pessoal fazer, botar pilha, botar pressão, continuar falando do que aconteceu no evento, é que certamente essa propagação, essa divulgação, vai fazer com que isso ocorra aqui novamente. Eu nem vou perguntar opinião, porque da galera que eu já conversei na arena, já percebi que o pessoal recebeu muito bem a Campus Party, é muito gostoso você fazer alguma coisa quando é bem recebido. Eu espero que possa voltar aqui outras vezes.